Vou mostrar para vocês que jeito que eu rechei a minha pizza, umas tomates, isso aqui não é para encomenda que eu faço para vender, eu vou fazer de calabresa. Primeiro eu passo o molho, bem passados lindos, bem feitos, agora é o queijo. Eu vou fazer de calabresa. Agora vem com a calabresa. Agora vem com a calabresa. Agora vem com a calabresa. Coloca a calabresa todinha. Fica muito bom. Vou tomar um café da tarde. O lanche, talvez não quer fazer janta. Já é a sua janta. Você que vê a receita da massa, só comenta aí que eu faço a receita. Agora vem com a calabresa. 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 Ajeitando. 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 E aí, gente, tá embaladinho. Então, mudando aqui as gramas, tá aí, gente.